Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Regente Guilherme Eugênio, coreógrafo Tarciano Silva e Bárbara Apreme, coordenador Antônio Vitor e Daniel Guilherme, municipal de redenção em julgamento! Regente Guilherme Eugênio! Regente Guilherme Eugênio! A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Amém. 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 Vamos a apresentar a Alessandra. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma